Eita, eita, eita que a mama veio. Vamos lá naquela estrada que a gente foi ontem, fiz um pedacinho com a Carol, quero fazer quase tudo com ela, quase tudo não, quero fazer tudo hoje, ó, e sair por uma trilha, ver se vai dar certo. Tem uma cera que tá aqui, tem uma estradinha aqui, acho que saí no lugar errado, aí eu fui reto e era aqui, ó, do outro lado. Eita, eita lasqueira, cheguei ali, tinha um galpãozão grandão ali, os caras trabalhando dentro. A cilada, pelo menos eu achei a plaquinha do sentido da trilha, que sabe aquela caverna que eu falei pra vocês no último vídeo, que um dia nós vamos subir lá, mostrei, né, tem a serrinha de São Valentim, tem uma cavernada bem louca lá. Eu já fui em uma delas, acho que eu filmei pro YouTube, se eu não me engano, mas eu filmei pro Instagram, tem vídeo, Instagram e TikTok. E eu queria ver essa outra aqui, agora a gente tem que descer, olha isso, cara, não dá pra ver na câmera, mas é bem íngue, bem íngue, eu subi e empurrando, tá, desde lá de baixo até aqui. Vamos ver se a gente consegue descer pedalando, se é que é, eu arrisco. Não, meu, já tá escorregando já. Por isso que eu tô com aquela sapatilha que é com o solado Gore-Tex, né, imagina se fosse uma sapatilha normal, vai ser chão na certa. Subindo a serrinha aqui, um pedacinho pelo menos, fazer um pouco de força, depois vão descer lá pela... Pelo outro lado do rio, pegar uma trilha maluca. O visual hoje tá... Dia de chuva tem que descer com bastante precaução, cara, porque aqui o pessoal dirige rápido, fecha as curvas, tudo. Quando eles veem o ciclista, normalmente, eles... 99% dos casos eles respeitam muito, sabe? Dão bastante distância e tudo mais, mas se eles não veem, eles tacam de pau, eles andam bem rápido nessas estradas aqui. O que acontece é que se perde muito tempo, quando se mora em lugares pequenos, assim, pra se deslocar pra um lugar e pro outro. Pra um lugar e pro outro. Ah, precisa ir no mercado, precisa ir no banco. Tudo tem que fazer de carro ou de moto, porque é longe. É uma vida boa, né? Porque tu vive isolado e tal, contato com a natureza, tem trilha próxima, tem montanha próxima e tudo, só que as coisas são tudo longe, então tu quer fazer tudo rápido pra poder ficar de boa em casa, entendeu? Esse lugar é surreal, lugar é surreal. As montanhas lá, a serrinha de sol, o riozão. A gente vai seguir reto aqui. Ih, uh, uh, uh. Ah, uh, uh. Uhul! Acho que eu não tava nem certo. Ah, essa trilha é muito daora, mano. Só que tem umas partes ali que tipo, você não pode cair, de jeito nenhum. Caiu pra direita ali já era, fi. Ó, barrancão reto ali. Ah, era. Olha só essa casa aqui. Tem uma... Do lado da caixinha de correio, tem uma caixinha pro pão. Várias casas tem isso aqui. Não sei se devo ouvir bem na câmera, né? Porque a lente dessa câmera é muito aberta. Tanto dia que passar devagar eu mostro pra vocês. Mas várias casas tem isso aqui. Encontrei uma mulher aí na rua. Acompanhar ela. Coitada. Quer uma água? Um gelzinho. Foi. Foi, 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 foi. Peraí pra dormir. Não, tem que voltar, né? Peraí. Dorme. Dormiu. Prontinho. Meu Deus do céu. Tô meio chique, cara. Tô meio achando, consegui. Tô meio achando. Tô meio achando. Agora tá com a magrela. Lembre-se sempre de deixar na marcha mais pesada. Quando for guardar bike. Por quê? Porque o câmbio fica descansando daí, ó. Tá? Ele não fica esticado lá com a mola esticada. Hoje eu não esqueci água. Ele apitou certinho. Cada quarenta minutos. É... Alarme de... Pra tomar água. Nutrition alert. Aí, ó. Vou fazer uma feira agora. Pegar alguma coisa, amor? Ó o Halloween. Halloween! Teve até vinho, rapazes. Que eu fiquei quase cego pra abrir esse vinho aqui, tá? Ontem a gente fez um jantar. Na casa. Aí eu falei pra gravar. Vou abrir um vinho. Meu Deus. Compramos um... Um jantar, amor? Raviolone, né? Não. Tortellone. Tortellone. É... Bem gostoso. A Carol fez um molho de tomate. Algo por cima. Ficou gostoso pra caramba. Aí um queijinho. É... Não sei lá. Não sei o que. Parmigiano. Parmigiano. Parmigiano reggiano. Muito gostoso isso aqui. Raladinho em cima, né? Falei... Põe um vinhozinho. Tem um ali que eu ganhei na prova. Já faz troçantes meses. Aí que a gente não toma vinho. Aí aí... Pra vocês terem uma ideia. Como a gente não toma vinho, não tinha abridor de vinho em casa. Aí o que eu fiz? Eu peguei a tesoura. Falei... Já vi alguém empurrando a rolha pra dentro do vinho. Aí eu empurrei a rolha pra dentro. Só que quando eu empurrei a rolha pra dentro... Puff! Foi um splash assim. E veio no meu olho um jato de vinho, cara. Que é... Meu... Quase que eu fiquei cego. Sujou tudo. A casa de vinho. Tudo cagado. Aí depois fui tentar... Coisar de novo. Aí depois fui... Porque daí a rolha... Aí fui tentar tirar a tesoura. A rolha voltou. Daí empurrei pra baixo de novo. Veio tudo vinho de novo pra cima. Sujou tudo a cozinha lá. E aí... Tamo aí agora, né? Sobrevivemos. É, sobrevivemos. Aí a gente teve jantar ontem. Hoje foi pão. Que eles vão pra lá no mercado. Esse pãozinho aqui. Aqui ó. Na verdade mudamos os planos. A gente ia comer outra coisa. É, a gente ia comer sushi. E ir lá pra... Pro outro mercado. Mas aí não deu certo. Com queijinho. Queijinho de cabra. Queijo parmigiano também. Tomate, alface, beterraba. Brisaola. Que é essa carne aqui. Que eles comem muito aqui na... É tipo um... Presunto. Só que é de boi. Tinha salmão aqui também. É... Defumado que eu comprei. Mentira, né? Eu sei. Só que é muito... Não, eu comi salmão. Tô com o meu brezal. Mas eu tô falando... O pessoal olha assim pelo meu sempre. É. É um sanduíche, né? Um pãozinho com... Um paninho, como eles fazem aqui. Só que o meu foi de salmão. E o delas foi com brezal. E... O salmão era muito forte. Bem forte. O salmão da fumada. Aí eu comprei essa bolacha aqui. No mercado pra... Pra testar. Fazer o test drive da bolacha. Aquelas coisas... Um boacho com... Recheio de Cremeberry. Hum. Um momento. O que é que já comi quase tudo traça, hein? É. Comi quase tudo porque aqui não vai nada fora. Vou subir a... Madonna dela Corona. Que é uma igreja que tem aqui. Muito bonita. Ai, tava em casa, cara. Injuriada. Sem vontade nenhuma de treinar. Pois... Não tô inscrito em mais nenhuma prova. Não tem nenhum desafio pela frente. Eu fico meio que... Eu preciso de alguma coisa, velho. Preciso de uma provinha. Preciso de um desafio. Eu sou movido muito a desafio. Eu não deixo de treinar. Eu vou. Na força do ódio. Eu abro. Mas se eu tenho uma provinha. Se eu tenho um... Um desafiozinho, mano. Tá muito mais fácil, sabe? De preferência uma prova cara. Se inscreve. Paga aí. Caro. Primeiro. Primeiro. Primeiro KM fechão. Acho que vai dar uns... Uns 15. KM hoje. Temos que tá indo trilha já. Porque... A ciclovia lá embaixo tá fechada. Esbarrancou. De novo. Tá uma... Uma doideira cara. Porque... Porque... É muito seco, né. Aí quando chove... Cai tudo. Aí vocês se perguntam, né? Porra, mas o Breno tá correndo na trilha Com corre-grafeno 3 Um tênis que foi Desenhado, desenvolvido pra correr no asfalto Pra performance É isso aí Técnica, meus filhos Técnica Olha lá Olha lá onde a gente vai subir Madonna della corona Madonna della corona Aqui inicia A subida O que é isso? Sei lá Mais de 1500 degraus Começamos Tança bastante porque Vou deixar aí na tela O segmento Se não me engano são quase 3 km Com Putz, não lembro se é 600 ou 700 metros E os degraus aqui São bem Altos, sabe? Não é tudo niveladinho É uma escada feita 400 mil anos É uma parte mais exposta Que se chama mistério luminoso Que entra a luz Subida toda Contém os mistérios do rosário Aqui vem gente do mundo todo Pra conhecer Vamos de começar o doloroso Falei pra vocês Terrenho absoluto Muito em pé aqui E bem perigoso Caiu Era uma vez A escadaria foi toda Feita na pedra Uma loucura isso aqui Quase chegando Uma loucura Uma loucura isso aqui É uma loucura É uma loucura Não dá pra ficar muito lá em cima Porque Tô esfriando Trouxe o corta-vento aqui Mas eu não quero nem colocar agora Porque Eu sei que eu vou esquentar Com o corta-vento Então Vamos descer já Simplesmente épico Vem com o tempo Eu já vim aqui Já me visitei Então Eu quero trazer a Carol e a Vi Que elas não vieram ainda Na real Fazer essa subida E visitar a igreja Porque É muito Sabe Uma coisa muito mística Muito É Bom Pra quem é religioso Pra quem Tem um pouco de fé Pra quem não tem também Tanto faz Isso aqui Vale muito a pena E aqui Tem várias trilhas Que se ligam Sabe Várias, várias trilhas Tem a ponte tibetana Que é uma ponte Que eu já mostrei pra vocês Aí no YouTube Aquele dia que eu fiz O O Canyoning Né Que é uma Que é a experiência De ir se jogando Dentro da cachoeira Lá A gente passou na ponte Pra mostrar pra vocês Coisa linda Ó É coisa de Conta de fada Lindo, lindo, lindo Lindo Sabe Agora A gente tem que cuidar Bastante Porque descida É bem perigosa Escorregadia E Exige muito Das pedras Agora que vem O mistério Doloroso De verdade Na verdade Não tem nenhum mistério É só doloroso Aqui é onde O joelho chora E a mãe não vê E aqui que Exige técnica De verdade Porque na subida Não precisa de tanta técnica Pra subir Fazer muita força Que descida É perigosa Onde a gente tava Né Aquele pontinho ali Da cerca Da igreja E ali ele tava Esse horário Agora São Por que horas São agora Da manhã 11h40 da manhã Ele tava explicando Sobre a igreja Dando várias explicações Das imagens Da cruz Tem uma imagem ali Que foi trazida Não sei da onde Eu não sei muito bem A história Sei lá Acho muito lindo Enfim Mas vocês vão pesquisar E abandonando a corona Vocês vão saber Muita coisa Gente Olha aqui Subiu pra cá Tem muita trilha Tem uma trilha Que sai aqui Naquele forte Que eu subo sempre Ponte tibetana Que é aqui Essa amarelinha Coisa linda Foi Na igreja que a gente tava Pico Aqui eu já passei Por tudo Já Esse lugar aqui Tem vídeo aí No canal Esse é o Vale Vale de Lorsa Que eles chamam Esse vale aqui No meio Que faz esse escane Fechamos Deu 17km Maris 53 e 700 e pouco De ganho de elevação Pegada E agora Vamos Comer macarrão Né Grafina 3 Vai que vai Pra treino longão E ó Borracha dele Bem aderente Aqui é Se tiver um pouquinho De técnica na trilha Vai Tem Lembrando que sempre Tem os links aí Tem um link Na verdade Embaixo Quer dizer Redireciona pra uma Um mini site meu Onde tem todos Esses produtos Que eu uso E recomendo pra vocês É um patinho Pato louco Vamos tomar um banho Vê Eu também quero Eles querem Eles querem Sem eles Primeira etapa do pedal E até a arena de Verona Hoje a gente tem tempo disponível O dia inteiro Praticamente Fica quieto Cara Só recalcula aí A rota Eu entrei Na ciclovia Ele tava me dando Pra ir lá pela rua Aí tá pitando ali Que eu tô no caminho errado Fica tranquilo Que aqui eu conheço Meu beco É Hoje aqui mudou O horário Acabou o horário De verão E a gente tava Cinco horas Na frente do Brasil Né Agora a gente tem Quatro horas De diferença Só E só Quatro horas Na frente E Vamos até a arena De Verona Depois Eu falo pra vocês Pra gente Enquanto Aqui Os estacionamentos Estão cheios De camper E isso aqui Tá Cada vez mais Aumentando Aqui No Brasil Eu soube que estão Proibindo Os camper Tem cidade Que tá proibindo Da pessoa Ir com motorhome Camper Essas coisas assim Não dá pra acreditar E eu é o rio Que corta o vale Todo Rio Ades Esse túnel Eu sempre me cago De medo de passar nele Porque ele é muito escorregadio Ciclovia fechada Ali atrás Tá tudo Desbarrancando Por causa que o rio Comeu Por baixo E aí tá caindo A ciclovia passa aqui Do ladinho Do rio Vou ter que pegar A rua lá Terceiro ponto Da ciclovia fechada Já Pegando uma estrada Paralela à ciclovia Ali GPS mandando Voltar Mais louco Não sei se tá pra ver No vídeo Aí Lá tem sol Onde a gente mora E pra cá Pra Verona Tá tudo nublado Cara Eu pensei Meu Aqui pra Verona Sempre Normalmente Tem mais sol Do que lá Pra onde a gente mora E hoje Rua aqui Beirando o rio É Fechada Final de semana Pra o pessoal Praticar atividade física Lá do outro lado Não sei se vocês conseguem ver Tem uns caiaques Tá cheio de caiaques lá Certo O pessoal Vai começar a descer Acho que fica bem perigoso Agora O rio bem alto É Enfim Um monte de gente Praticando atividade física Diz que nem tem sol ainda Tá cedo Cedo Nove horas Mas aqui o pessoal Começa a praticar exercício Dez e meia da manhã Aí Aí Arena de Verona Vai procurar um café agora Tá bem vazio as cidades Eu acho Tá cedo Eu acho Eu acho Hum Eu acho É Eu acho É � Só se é americano e um pedaço de chocolate. Vamos subir na primeira serrinha aqui agora. Fechamos 70 km. Essa rotinha que eu fiz no Strava ficou da hora, passando num pico aqui onde eu nunca passei. Só de a gente jogar uma rua, pro lado, pode ser paralela mesmo. Já é outra vibe, né cara? Como é que pode, né? As pessoas ficam meio desanimadas das mesmas rotas. É uma rua pro lado, às vezes, que vai te animar. Passando agora por Mazzurega. Pegamos um atalho aqui. A estrada passa lá em cima. Os carros tão passando pelos barulhos. Com uma lamaceira. Fora da rota aqui. Assim que é legal. Que deideira. Acho que é por aqui. Parece que eu tô dentro da casa de alguém. Um de carro, assim, largado, cara. Que deideira. Essas garagem. Que tem de... Esses Fiat to Panda. Simplesinho, assim. E outros carros. É uma loucura. Não tem de carro. Assim que eu vejo. A gente deixa ele. que lugar da hora cara, tu não entra nessas ciladas assim tu nunca vai descobrir esse lugar nunca vai ver umas coisas assim bonita, que loucura, um pastão aqui, que da hora, mas tô cansado, cheguei às vezes, a igrejinha Piazza di San Gaetano, uma fonte, um mini parquinho, uma panela gigante ali, uns gatos e aí e aí e aí e aí Chegamos aqui numa outra cidadezinha Nosso top Pra pegar o nosso pão Quase pra pegar a minha Ó E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, vamos comer uma lasanha A CIDADE NO BRASIL